Igreja Igreja, o céu vai se abrir Nós vamos ouvir Jesus Cristo falar Tudo está preparado O momento é chegado Eu vim te buscar Sinto a grande emoção No meu coração somente em pensar A igreja entrando no céu Cantando bem alto o grande Jeová Verei o Cordeiro bendito Dizendo bem-vindo ao seu novo lar Segura firme em minhas mãos Porque ao meu Pai eu vou te apresentar Ai, ai, ai Um grande lamento Já virá na terra Os homens vivendo Em conflito e guerra Vão bater na porta Mas não vai abrir Ai, ai, ai Os homens vão correr De um lado para o outro Gritando bem alto Pedindo socorro Mas infelizmente é tarde demais Sinto a grande emoção No meu coração somente em pensar A igreja entrando no céu Cantando bem alto o grande Jeová Verei o Cordeiro bendito Dizendo bem-vindo ao seu novo lar Segura firme em minhas mãos Segura firme em minhas mãos Porque ao meu Pai eu vou te apresentar Ai, ai, ai Um grande lamento Se ouvirá na terra Os homens vivendo Em conflito e guerra Vão bater na porta Mas não vai abrir Ai, 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 ai Os homens vão correr De um lado para o outro Gritando bem alto Pedindo socorro Mas infelizmente é tarde demais Ai, ai, ai Um grande lamento Se ouvirá na terra Os homens vivendo Em conflito e guerra Vão bater na porta Mas não vai abrir Ai, 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 ai Os homens vão correr De um lado para o outro Gritando bem alto Pedindo socorro Mas infelizmente é tarde demais Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo Não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceito sua derrota Não se desespere Espera no Senhor Não largue sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus Você olha no relógio Vê passando as horas Você olha Você diz Meu Deus Quanta demora Meu irmão É na angústia Que Deus te socorre Deus já preparou Um pódio Pra sua vitória Até os seus amigos Viram sua prova Disseram Não vai vencer Porém se enganou Deus promete Não esquece Que Ele é fiel Tomem força do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 O tempo de cantar E o de chorar passou Chegou 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 A prosperidade O deserto acabou Chegou Chegou Deus entrou Com providência A vitória Chegou Agora eu quero convidar Pra cantar comigo A minha filha Luana É isso aí Mãezinha Vamos louvar Não aceita sua derrota Não se desespere Espera no Senhor Não largue sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus Você olha no relógio Vem passando as horas Você olha Você diz Meu Deus Quanta demora Meu irmão É na angústia Que Deus te socorre Deus já preparou Um pódio Pra sua vitória Até os seus amigos Viram sua prova Disseram Não vai vencer Porém se enganou Deus promete Não esquece Que ele é fiel Tome posse do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 O tempo de cantar E o de chorar passou Chegou E chegou Chegou A prosperidade O deserto acabou Chegou E chegou Deus entrou Com providência A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 O tempo de cantar E o de chorar passou Chegou 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 A prosperidade O deserto acabou Chegou E chegou Deus entrou Com providência A vitória chegou 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 Indo pro calvário, como ordinário, sendo tratado O carrasco malvado, caminhava do lado E empurrava e batia Caia ajoelhado com o peso da cruz Chifoteavam tanto ali o meu Jesus E pedaços de carne de sós nós na saia Eu queria estar lá, mas não aguentaria Ter tanta maldade, tanta covardia Eu não suportava ver ele sofrer assim Com certeza eu teria também ajudado Igual Cirineu ajudou carregar A cruz do Salvador ali E no calvário, naquele cenário, todos ficaram vendo Ele na cruz deitado, suas mãos aos soldados estendendo Pés de mãos rasgaram Quando levantaram ele naquela cruz Até a natureza não aguentou Ver o sofrimento do Salvador Protestou na hora que morria Jesus Eu queria estar lá, mas não aguentaria Ter tanta maldade, tanta covardia Eu não suportava ver ele sofrer assim Com certeza eu teria também ajudado Igual Cirineu ajudou carregar A cruz do Salvador ali Eu queria estar lá, mas não aguentaria Ter tanta maldade, tanta covardia Eu não suportava ver ele sofrer assim Com certeza eu teria também ajudado Igual Cirineu ajudou carregar A cruz do Salvador ali A cruz do Salvador O do Salvador ali Acho muito feliz Vem me Oxente Vem me Vem me Vem me O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel E eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até nas cinzas Ele clama e Deus atende Lhe protege, lhe defende Com as suas fortes mãos Você é o excorrido E a sua história não acaba aqui Você pode estar junto agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar E te verá de falar Ele é mesmo o escolhido Eu vou dizer que você nasceu pra vencer Que já sabiam porque você tinha mesmo Um cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você irá cumprir cada palavra que o Senhor mandou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando vêem quando vêem quando vêem quando vêem Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento Você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem te verá de falar Ele é mesmo o escolhido Eu vou dizer que você nasceu pra vencer Já sabiam porque você tinha mesmo Um cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você irá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando vêem 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 Ganguet é vencedor Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quando vêem você Quem sabe no teu pensamento Você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel へ Na verdade a minha prova tinha um gosto amar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Minha vitória Você se fez com sabor Aleluia Glória a Deus Eu vi você ajoelhado Dentro do seu quarto Um outro dia Eu vi você vencer o sono Enquanto o mundo lá fora dormia Eu escutei o seu silêncio Você quis falar E a voz não saiu Você pensou que eu não te via Mas aquele dia Filho eu te vi Eu vi quando te humilharam E você calado Não me esmureceu E quando te apedrejaram Te peguei nos braços Você nem percebeu Eu vi o seu rosto molhado Pelo simples fato de passar no vale Porém no vale eu te vejo Nele eu te protejo Te mando um escape Cada luta que você passou E as vezes que não me negou São parte de um testemunho Que você vai contar Que você vai contar Tá vindo vitória Vai chegar a hora Quem te viu na luta Não vai entender Eu permiti os meus momentos Para exaltar você Eu te vi no monte Te olhei de longe Me adorou sozinho Em meio a provação O louvor subia A glória descia E na sua vida Derramei um som Ouço o seu silêncio Vejo a sua alma Sei do teu futuro Eu tenho ele aqui Eu escrevi uma nova história Com um final feliz Cada luta que você passou E as vezes que não me negou São parte de um testemunho Que você vai contar Tá vindo vitória Vai chegar a hora Quem te viu na luta Não vai entender Eu permiti os meus momentos Para exaltar você Eu te vi no monte Te olhei de longe Me adorou sozinho Em meio a provação O louvor subia E a glória descia E na sua vida Derramei um som Ouço o teu silêncio Vejo a sua alma Sei do teu futuro Eu tenho ele aqui Eu escrevi uma nova história Com um final feliz Eu te vi no monte Eu te vi no monte Te olhei de longe Me adorou sozinho Em meio a provação O louvor subia A glória descia E na sua vida Eu derramei um som Ouço o teu silêncio Vejo a sua alma Sei do teu futuro Eu tenho ele aqui Eu escrevi uma nova história Com um final feliz Eu escrevi uma nova história Com um final feliz Aleluia Deus está te vendo Aleluia Ele contempla você Aonde você estiver Os olhos do Senhor Tudo vê Aleluia Que coisa linda Jesus Muito obrigado Senhor Deus vai agir em teu favor Ele já ouviu O teu clamor Vai virar teu cativeiro Hoje ele quebra protocolo Vai te carregar no colo Vai mudar o teu roteiro Ele já ouviu tua oração Conhece muito bem seu coração É uma questão de tempo As coisas vão mudar Ele não perdeu você de vista Aguenta um pouco mais Com fé e insista O rei do traiçoeiro Logo vai passar Pode ser no instalar de dentro Pode revelar o teu segredo A contagem regressiva de Deus Pode começar É a contagem regressiva de Deus É no 3 que Deus levanta pra honrar É no 3 que o banquete vai ser preparado O milagre esperado hoje vai chegar É a contagem regressiva de Deus É no 2 que Deus te dá renovação É no 2 que seu caráter hoje é moldado Ele está sendo preparado pra ser campeão Se prepare porque já está Veja Deus te revelando o mistério Sinta Ele te chamando pelo nome Ele está promovendo o seu ministério É a contagem regressiva de Deus É a contagem regressiva Eu já ouvi o coração Conhece muito bem que o coração É uma questão de tempo As coisas vão mudar Ele não perdeu você de vista Aguenta um pouco mais com fé e ciência O vento traiçoeiro logo vai passar Pode ser no instalar de dentro Deus pode revelar os teus segredos A contagem regressiva de Deus Pode começar É a contagem regressiva de Deus É no 3 que Deus levanta pra honrar É no 3 que o banquete vai ser preparado O milagre esperado hoje vai chegar É a contagem regressiva de Deus É no 2 que Deus te dá renovação É no 2 que seu caráter hoje é moldado E está sendo preparado pra ser campeão Se prepare porque já está no nome Veja Deus te revelando os mistérios Sinta Ele te chamando pelo nome Ele está promovendo o seu ministério É a hora da virada É a hora da virada É a hora da virada É a contagem regressiva É a hora da virada É a hora da virada É a hora da virada É a contagem regressiva É a contagem regressiva Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu que andou a vida Sou eu que tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Que me ouve pra por um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas Se tudo passa cheiro Você precisa confiar Descansa E descansa Descansa Quem te prometeu o garante Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa se descansa Só precisa se descansa Sou eu que dou a vida Sou eu que tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Que me ouve pra por um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas Se tudo passa cheiro Você precisa confiar E descansa Descansa Eu te prometeu o garante Descansa Essa semana não é pra morte Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa se descansa Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou Eu sou Dono de tudo Eu sou Eu sou Dono de tudo Eu sou Descansa Descansa Que eu te prometeu o garante Descansa 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 Essa semana não é pra morte Descansa 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 Sei eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu tenho a Tua vitória Só precisas descansar Só precisas descansar Só precisas descansar